E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation E a Sony está oferecendo 3 temas dinâmicos de graça, bora conferir? Ah, vamos nessa! Eu estou aqui na página do meu Playstation BR e tem a notícia que a Sony está oferecendo 3 temas dinâmicos de Ghost of Tsushima para PS4 A Sony está oferecendo 3 temas dinâmicos de Ghost of Tsushima para jogadores de PS4 utilizarem em seus consoles Eles podem ser resgatados gratuitamente utilizando um código exibido dentro da página do game Para fazer o download é necessário escolher a combinação referente à região de sua conta Então, se a sua PSN é brasileira, basta utilizar a opção para jogadores da América e obter os itens Eu vou deixar no link da descrição os códigos e o site, beleza pessoal? Então, bora resgatar o nosso código Bora! Eu vou selecionar aqui o da América Vamos copiar Já aqui na página da Playstation Eu vou clicar aqui na minha foto Vou vir até resgatar código Vamos colar E dar continuar E aqui estão os 3 temas dinâmicos de Ghost of Tsushima Confirmar e resgatar Então agora bora lá para o nosso PS4 para ver como fica esses temas dinâmicos Então pessoal, já aqui no PS4 vamos ver os nossos temas Vamos clicar aqui em configurações Vamos descer até temas Vamos selecionar E aqui estão os nossos temas de Ghost of Tsushima, beleza? Vamos clicar aqui neste daqui Vamos aplicar E aqui está o nosso tema de Ghost of Tsushima, beleza? Com os ícones todos modificados, a animação, muito bonito Gostei bastante deste daqui Bora ver os outros Configurações Temas Aplicar Olha, bacana, hein? Vamos... 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 Vamos ver o outro Aplicar Olha Que bacana Muito interessante esses temas E é isso pessoal Todos os links Todos os links e os códigos Estarão na descrição do vídeo Se você gostou desse vídeo Dá um joinha, compartilhe Se inscreva no canal Playstation De todo o povo brasileiro Playstation